Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, nosso encontro semanal com as informações do esporte amador e profissional, os nossos convidados especiais nas mais diversas modalidades do esporte. Hoje vamos falar de motociclismo, nosso entrevistado é o Rafael Bertagnoli, 33 anos, piloto santamarense em moto velocidade, vice-campeão brasileiro de moto 1000GP na categoria de 600 cilindradas. Rafael, obrigado pela presença. Muito obrigado, bom dia. Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde. A gente vai discorrer ao longo do programa sobre a vida do Rafael na moto velocidade. Só lembrando antes, uma do futebol profissional, futebol de campo, o Badico está de volta a Santa Maria. O Reinaldo Lopes Costa, o Badico, o Badigol, ex-ídolo do Inter de Santa Maria nos anos 90, quando foi goleador do Campeonato Gaúcho com 17 gols em 1998, 44 anos, assume a direção técnica do Inter de Santa Maria para a divisão de acesso de 2013. Badico, que é ídolo dos torcedores de Santa Maria, já foi como jogador, mas continuou sempre vinculado com as torcidas, principalmente com as torcidas organizadas do Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Desejamos aqui um sucesso para o Badico, nessa sua empreitada aqui em Santa Maria, ele que dirigiu o Farroupilha na divisão de acesso neste ano de 2012, aliás, com uma belíssima campanha que esperamos que repita aqui em Santa Maria com o Esporte Clube Internacional. Seja bem-vindo novamente a Santa Maria, Badico e sucesso na sua empreitada. O Rafael Bertagnoli, falei, tem 33 anos, começou a andar de moto aos 16 anos, aliás, 16 anos de idade e há 16 anos atrás, em 1996, foi seu primeiro contato com corridas na modalidade do Veloterra. Como é que foi esse primeiro contato com uma idade tão tenra de 16 anos, Renato? Na verdade, eu comecei de brincadeira, comprei uma moto para fazer trilha e na época tinham alguns amigos que participavam já das corridas de Veloterra. E eu fui convidado a participar. Aí comprei a moto e não me aguentei esperar o dia da corrida, fui experimentar a moto na rua, coisa que não se faz, e acabei caindo, acabei me machucando e não pude participar daquele final de semana da primeira competição que seria. Mas fui obrigado pelo meu pai, me lembro até hoje, ele me levou na corrida e me fez ficar dentro de um caminhão lá, acompanhando o que eu estava perdendo. e isso aí foi uma grande lição que eu tiro até hoje. Que nunca se deve pegar e experimentar ou sair e fazer qualquer tipo de coisa na rua com esse tipo de moto de corrida. E aí, quando eu tive... Isso ficou gravado, sofri bastante, estar lá machucado, olhando, mas tudo bem, passou. E eu fui para a segunda corrida, onde eu pude participar. Fui lá, treinei, andei, ganhei a corrida. Então, aquilo ali começou assim, eram três categorias, na verdade, naquela época, que eram a categoria iniciante, categoria intermediária e avançada. E eu andei na iniciante, fui lá e ganhei na primeira corrida. Quantas cilindradas, Renato? Na época eu andava numa moto de 200 cilindradas, dois tempos, nacional. E naquela época eu tinha bastante moto, era bem equilibrado. As motocicletas eram bem iguais, não tinha muito equipamento. Era mais a diferença na pilotagem. E eu não tinha muita técnica. Eu era meio loucão lá e, no fim, naquela época, deu muito certo aquele estilo. Me machuquei bastante por estar aprendendo, por não ter equipamento que teria que ter na época que ninguém me disse. E eu fui lá e me machuquei, mas graças àquilo ali, eu tenho hoje uma carreira, uma história muito legal aí na moto de velocidade em terra. E eu andei bastante tempo, andei 16, 15 anos, na verdade, que esse ano só que eu não andei. Mas construí uma história bem legal. Tu sempre andou nas primeiras colocações, né? Disputou campeonatos aqui no estado e também sul-brasileiro. Inclusive, foi campeão sul-brasileiro em 2001. Em 2002, campeão gaúcho. Em 2007, bicampeão sul-brasileiro, entre outros títulos regionais. Sempre no Veloterra? Isso, sempre no Veloterra. Eu, no primeiro ano do campeonato gaúcho, que eu participei em 96, eu fui vice-campeão na categoria A na época. E aí, depois, eu passei para a categoria intermediária e demorei aí três anos para poder ganhar meu primeiro título. Três anos, não. Foi em 2001. É, o meu primeiro título em 2001. Levou cinco anos para eu poder ganhar o primeiro título de campeão gaúcho. E naquele ano, eu tive a felicidade de participar do campeonato sul-brasileiro, onde era Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E eu consegui ser campeão naquela época. Em 2002, foi um ano excelente também. Fui campeão gaúcho na categoria que eu andava. Campeão regional. Todos os campeonatos que eu participei, eu tive a felicidade de ser campeão. E em 2007, o bicampeonato sul-brasileiro, no Veloterra. Então, foi uma jornada muito legal. Aproveitei bastante, conheci muita gente. Hoje, eu sou bem conhecido no meio do Veloterra também. E é isso aí. Foi muito legal essa parte do Veloterra. E a tua experiência com motos de alta cilindrada foi em 2011? Isso. Foi assim, eu comprei uma moto para andar na rua. Uma moto mil cilindrados. E é uma moto muito ruim de andar no trânsito dia a dia. Ela é muito pesada. O risco de acidente é muito grande. E eu tive um convite para participar de um dia de treinos em Santa Cruz do Sul, na pista. Onde, uma vez por mês, duas, dependendo do mês, existe o track day. Que são dias de pista aberta. Para ir lá, andar, colocar equipamento e acelerar uma moto grande em um lugar adequado. E eu fui, no primeiro contato que eu tive, andei muito bem, consegui me sentir seguro. Consegui virar tempos de volta muito bons para quem estava iniciando. E esse foi o meu primeiro contato com motos de alta cilindrada em uma pista. E dali para cá, a coisa desencadeou mais sério. A gente começou a ir para as competições. Mas, até um conselho que eu dou hoje para quem tem motos de alta cilindrada aqui na rua, andando, cuidado. O risco de acidente é muito grande. Então, se você quiser participar e usufruir mesmo do que você tem, que é uma moto quase de competição hoje, vá para uma pista. Vá para um autódromo. Hoje tem essa facilidade e o que eu puder ajudar lá, estou lá para dar umas dicas. Coisa que eu não obtive na época que eu fui para o autódromo. Mas hoje eu me prontifico a isso. E essa transposição da veloterra para a pista de asfalto, como é que é? Tem que ter uma adaptação? Não precisa? Como é que é? Não, com certeza. É totalmente diferente uma coisa da outra. A questão maior é a velocidade. Pista de veloterra aí a gente anda no máximo 130, 140 km por hora. No asfalto a gente anda aí 250, 260, a gente faz curva 180, 200 km por hora. Então, é bem diferente. Quanto ao posicionamento de uma moto de veloterra, a gente anda freia de pé, a gente acelera de uma forma diferente. No moto velocidade, a gente tem que colocar joelho no chão, tem que cuidar de ângulo, de entrada, de curva. Então, é bem diferente. Mas eu consegui me adaptar rápido. Usar algumas técnicas do veloterra na moto velocidade. Então, foi uma coisa que me ajudou muito ali a participar, a me adaptar rápido no moto velocidade. Tá certo. Entre participar de esportes ao motor, por que a escolha do mundo da velocidade e não, por exemplo, automobilismo, Renato? Rafael? Na época aí que eu acompanhei umas corridas de um amigo meu, que corria na terra também de carro, que era o Sérgio, eu tive muito contato com o automobilismo. Porém, eu gostaria de ter iniciado a andar de gaiola no automobilismo em terra. Mas como o custo na época era muito elevado, eu não tinha apoio, era muito difícil, eu não tinha condições para isso, como eu tinha uma moto, eu acabei indo para a parte do motociclismo, porque era mais barato na época. Porque eu tinha condições, meu pai me ajudou. Então, foi um início de carreira que eu gostaria de ter no automobilismo, eu tive que ir para o motociclismo. E dali para cá, não me arrependo de nada. Não sei se eu teria mesmo sucesso no automobilismo, o mesmo apoio que eu tive na época e que eu tenho hoje. Então, eu acho que era para ser na moto mesmo e vamos seguir nela. Tá certo. Então, o teu primeiro contato com o esporte amador, antes de moto, foi com o automobilismo? Sim, o automobilismo. Eu não corria, só que eu acompanhei por dois anos aí um piloto aqui de Santa Maria, que era o Sérgio, o Carlinhos Sérgio Valles. E eles, ele corria na, é muito conhecido aí no meio dos campeonatos regionais, campeonato gaúcho de velocidade no asfalto, na terra, desculpa. E eu acompanhei por dois anos eles, indo nas corridas, ajudando ali. E esse foi o meu primeiro contato no esporte amador mesmo. Tá certo. Nós queremos dizer que está acompanhando aqui o Rafael Bertagnoli, o jornalista Maurício Barbosa, que faz o papel de assessor de imprensa, né, Maurício, do Rafael Bertagnoli. E está aqui assistindo o programa aqui no estúdio da TV Campos, canal 15 da NET. Obrigado pela presença, viu, Maurício. A tua primeira corrida, a tua primeira competição, quando foi, te lembra? Como é que foi a sensação de disputar pela primeira vez uma corrida, Rafael? Foi em 1996, foi a segunda etapa do campeonato gaúcho na cidade de Quaraí. Foi muito engraçado porque eu treinei muito no sábado. Estourei o motor da minha moto no sábado, treinando. Aí, na época, o meu mecânico passou a noite inteira arrumando, consertando, juntando peças. Foi no Uruguai e conseguiu peças usadas. Montou o motor. E eu, naquela angústia, naquela ansiedade de andar, eu fui para a pista, eram seis horas da manhã, todo mundo dormindo, eu levantei, peguei a moto escondida e fui lá e fui andar na pista. Me tiraram, foi um tendel, até eu consegui me tirar da dentro da pista e eu consegui quebrar o motor de novo na moto. Num frio, era um frio, tinha uns dois, três graus ali e eu andando na pista sem equipamento, sem nada. E isso aí foi a primeira corrida. E eu, aí eles arrumaram de novo o motor e foi lá e ganhei. Naquele dia. Conseguiu ganhar ainda. Consegui ganhar ainda. Depois de ter feito todos os, cometido os erros, por ser principiante, por ter vontade, mas consegui ganhar aquela corrida. Então foi uma emoção, assim, muito grande. Até hoje, todos os detalhes daquele final de semana eu não tenho como esquecer. Está marcado, está registrado. Está certo. Bom, nós estamos conversando com o Rafael Bertagnoli, piloto de Santa Varense Moto Velocidade, que está aqui conosco, vice-campeão brasileiro de moto 1000GP, categoria 600 cilindradas. Nós vamos agora ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campos. E aí E aí E aí E aí Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da Neste, conversando com Rafael Bertagnoli, 33 anos, piloto santamarense de moto velocidade, vice-campeão brasileiro de moto 1000 GP, categoria 600 cilindradas. Rafael, tu foste vice-campeão brasileiro e também campeão gaúcho, na categoria 600 cilindradas, agora há pouco, né? Sim. Como é que foram essas competições aí? Esse ano foi bem interessante, eu comecei o meu primeiro contato com corridas, foi em março deste ano, no Autônomo de Iguaporé, conquistei ali a segunda colocação, andando com uma moto 600 cilindradas, no meio de motos de 1000 cilindradas. Então foi bem legal, bem entusiasmante, e foi ali que começou tudo para mim, na verdade, nas pistas, neste ano. Eu tive seis etapas do Campeonato Gaúcho, onde eu pude participar de cinco, devido a uma eu não conseguir porque deu problema na minha moto, e não pude ir, e das cinco etapas eu venci as cinco, no Gaúcho. Então foi inusitado a forma de uma pessoa que nunca tinha andado, chegar lá e ganhar. Então foi uma conquista muito legal desse Campeonato Gaúcho, e tive a liderança do Campeonato Brasileiro desde a primeira etapa, no qual eu tive a infelicidade de dar problema, um amortizador de direção nessa última etapa do Campeonato em Curitiba, no Brasileiro, e eu acabei perdendo o Campeonato, com uma diferença de dois pontos. Então, mas foi um ano excelente. Eu conheci muita gente, conheci equipes, eu, com a estrutura, vamos dizer, caseira, eu consegui andar na frente de muita equipe de ponta, muita equipe com equipamento superior, e então eu me dou por satisfeito no ano de 2012. Um título de campeão gaúcho, um título de vice-campeão brasileiro, eu acho que está de bom tamanho para quem começou agora. O teu nome já é conhecido no Brasil inteiro, né? É, tive a felicidade de poder fazer a história aí no primeiro ano. Já tem respeito aí a um campeonato que o brasileiro participa, o Alexandre Barros, que é a nossa referência nacional aí no motociclismo, e ele tem uma equipe própria, onde corre o filho dele, o Lucas, e mais um rapaz que é argentino, e eles foram também campeões da temporada. Então é muito incentivador a gente ver uma pessoa que foi ídolo, e a gente está ali tendo contato, poder estar participando junto com ela num campeonato de um nível excelente como é o campeonato brasileiro. Como é que é a equipe, como é que é a enturragem do motociclismo? Quantas pessoas estão em torno de ti, assim, durante uma corrida, por exemplo? É, hoje eu conto com uma equipe aí de um bolinha, que é meu mecânico, meu preparador, além do mais é meu amigo, que foi um grande incentivador aí nessa transição do motovelocidade em terra para o asfalto. E ele é o que coordena ali a manutenção da moto, eu ajudo, mas ele é o responsável técnico por fazer a coisa acontecer. E eu tenho mais quatro pessoas que vão sempre comigo, que o Enio Filho, o Juliano, o Rezer, que estão sempre ali, desde a primeira etapa, estiveram presentes ali, junto comigo. E é uma função, porque um tem que fazer troca de pneu, um coloca aquecedor, um coloca combustível, um mede pressão no pneu, um leva a moto à vistoria. Então é uma correria o final de semana inteiro. Começa na sexta-feira as competições aí do campeonato brasileiro. Então desde as oito horas da manhã de sexta-feira até domingo à tarde, é uma correria para lá e para cá. Então eu preciso dessa estrutura, eu preciso desse pessoal que vai junto. E claro, agora, três meses atrás, eu tive a felicidade do Maurício estar me assusturando e fazendo essa parte aí, que é a parte do contato com a imprensa. E eu gostaria até de contar um pouquinho da história de como é uma semana antecedente de uma corrida. A gente tem uma estrutura de motorhome, que a gente leva todo mundo junto, a gente leva equipamento. Então a gente começa aí uma semana antes a preparar, a trabalhar, a limpar, ajeitar, carregar, vai em mercado, vai para... ajeita todo, monta uma logística inteira para a gente poder ir para essas corridas. E como final de semana agora, eu fui a Curitiba, a gente foi mil quilômetros, eu dirijo na ida, a gente reparte as funções lá, descarrega, monta e depois eu tenho o retorno à volta. Então se torna um pouco cansativo para mim. Mas é a equipe que eu tenho, a gente valoriza bastante isso e agradeço muito a eles das conquistas desse ano aí. Devo muito a eles. E é isso aí. Espero contar com eles aí também para a temporada de 2013. Tá certo. Tá bem assessorado então. Não, com certeza. Muito bem assessorado. Já sofreu algum acidente? Não, no Veloterra eu me machuquei bastante. Caí vários tombos ali, mas graças a Deus nenhum com consequência muito grave. Tive várias cirurgias, mas é uma coisa que parece que cada uma que a gente faz dá mais vontade de andar de moto. E na moto velocidade agora, este ano eu contabilizei quatro tombos. Um último agora na última corrida que infelizmente quebrou uma peça da minha moto, quebrou um amortizador de direção e trancou e eu caí ali uns 180 km por hora. Mas sem nenhum tipo de consequência, a moto velocidade é seguro. A gente usa equipamento aí para poder não ocasionar nenhum tipo de problema. Sim, problemas podem acontecer, mas nada de muito grave. E o pior é a gente bater forte em alguma coisa ou ser atropelado. Isso é uma coisa que é inevitável. Isso eu tenho que contar com a sorte e procurar fazer o melhor de si para não acontecer. Mas pode vir a acontecer. Quando acontece o acidente, geralmente abandona a corrida, né? É, eu tive que abandonar. Na segunda volta, infelizmente, eu caí, a moto quebrou toda. Eu não tive condições de voltar para a pista. Aí no intervalo da primeira corrida para a segunda, a equipe foi lá, desmontou, ajeitou, trocou algumas peças, enjambrou outras, prendeu com arame, prendeu daqui e ali e foi, eu consegui fazer a segunda etapa da corrida. No automobilismo, na Fórmula 1, por exemplo, acontecem várias trocas de pneus, né? No caso do motociclismo, se dá um problema no pneu, fura o pneu, alguma coisa, aí tem que sair da corrida. É, depende. Vem para o boxe. Ou tem como trocar o pneu? Tem como trocar. Vem para o boxe, a gente tem um conjunto de rodas montadas, normalmente, esperando ali e faz a troca. Esse final de semana foi inusitado, porque a corrida começou com sol, dali a pouco garuou, aí interromperam a corrida, deu chuva e a gente foi para a segunda etapa ali com chuva. Então teve que ser feita uma troca muito rápida de pneus ali para poder participar da segunda etapa. Tá certo. Temos alguns vídeos para olhar aí, a gente vai mostrando os vídeos e o Rafael vai comentando um pouquinho. Nós tínhamos um vídeo, ele no pódio, né? Ele vai nos explicar aonde que foi isso aí. Nós agora, agora na motohob, né? Esse pódio aí foi aonde, Rafael? Esse pódio foi a final do Campeonato Gaúcho em Guaporé, agora dia 16 de novembro. Enquanto foi campeão? Fui campeão. Esse pódio é separado da categoria 600 cilindrados, mas eu, no Campeonato Gaúcho, eu corro no meio das motos de mil cilindrados. E eu, nessa etapa, tinha 22 motos mil cilindrados e três motos 600. E eu cheguei lá e consegui ficar na terceira colocação, na geral e primeiro na categoria de 600 cilindrados. Foi um final de semana muito legal, muito interessante. A minha equipe foi toda lá para me dar uma força, tá aí o Bolinha, que foi responsável pela preparação da moto. E foi muito interessante. Não há premiação em dinheiro, né? Não, no Gaúcho não há premiação em dinheiro. No campeonato de moto mil GP, nas duas categorias principais, que é a GP Lite e a GP 1000, foram dadas duas motos da BMW, para os campeões da categoria. Para o ano que vem, na categoria 600, também vem se implementada essa moto aí. E aquilo ali é uma demonstração? Esse aí foi a comemoração final ali. Depois do pódio? Depois do campeonato, depois do pódio, o pessoal da equipe junto ali, todo incentivando, todo mundo no apoio. E eu tentei fazer uma comemoração ali, não saiu como eu queria, mas foi o que valeu para a força de vontade de fazer. E aí dirigindo o motorhome? É, isso aí é um pouco para contar do que a gente passa. Isso aí a gente estava indo no final de semana agora para Curitiba. A gente saiu de Santa Maria nove horas da noite de quarta-feira. Tivemos vários problemas aí na estrada. O motorhome deu alguns problemas. A gente foi consertando, foi daqui, foi dali. E eu chegando em Curitiba ali para essa etapa do brasileiro. Tá certo. Vamos ver qual é o próximo vídeo que vem na sequência. É só esse? Tá, só esse então. Já deu para ter uma ideia ainda de como é que é. Me diz uma coisa, Rafael. É possível pensar em um autódromo em Santa Maria para receber esse tipo de esporte? Com certeza. Nós tivemos há algum tempo atrás conversando com o prefeito César Schirmer. Ele tem uma ideia já bem avançada em questão desse autódromo. Ele expôs a ideia de fazer um parque de eventos de velocidade. E pelo que a gente sabe, a prefeitura está procurando um local para isso. É uma estrutura muito complexa de ser projetado, de ser feito. Mas eu acho que o que é primordial é a vontade do município em querer fazer. E o prefeito, ele demonstrou muito interesse nisso. Então eu acredito que em breve aí a prefeitura esteja adquirindo uma área e esteja providenciando já para começar essa estrutura. É, para breve, é. É, eles tiveram, eles disseram que era um projeto a médio prazo. Mas eu acho que já está na hora aí. Eles já estão procurando a área. E eu acredito que em breve aí vai ter um anúncio de alguma coisa. Isso é muito bom, né? É muito bom porque tira muita gente da rua. Muita gente da rua que eu diga. Racha fazendo em rua, dando acidente, correndo risco, pessoal de moto acelerando aí. Vão para um lugar seguro. Vão para um parque de eventos onde vai ter uma estrutura de médico ali. Vai ter uma estrutura de segurança, principalmente. E eu acho que é o caminho. Direcionar tudo para um local. Com relação ao patrocínio, quem são os teus patrocinadores, Rafael? Hoje, eu, desde o início do Veloterra, uns 5 anos atrás, que eu obtive o meu primeiro patrocínio, que foi a Abramoto Motocicletas. O Ricardo Almeida, que é o sócio proprietário lá, foi meu incentivador desde o começo, ali na parte do patrocínio. E esse ano, eu comecei sem ninguém. E na primeira etapa que eu participei lá, eu coloquei a Abramoto como minha patrocinadora, sem nem ele saber. E dali para frente, ele me chamou lá, a gente conversou. E foi um grande incentivador, olha, um parceiro fundamental para a coisa ter acontecido esse ano. E eu consegui também a Inducal, de Caçapava do Sul, de um amigo meu, do Marcelo Spode, que me deu também um apoio excelente. A Vitória Transportes de Grãos, do Daniel, que espero que continue como parceiro para o ano que vem. A Planalto Transportes, que me ajudou aí na etapa de Brasília, que teve um deslocamento muito grande aí. A gente precisou, eles me deram a maior força, colocaram a minha moto lá, trouxeram de volta, colocaram duas pessoas da equipe também. Então, eu só espero que para 2013, a gente com uma estrutura pequena, a gente com uma estrutura caseira, esse ano eu consegui conquistar os dois campeonatos. Consegui o vice aí no Brasileiro e o Gaúcho. Então, eu acho que é uma forma de divulgar a marca. Espero que para 2013 surjam novos parceiros aí que queiram estar investindo, queiram estar divulgando. Que é jornal, é band de esporte, é o espaço aqui da TV Campos. Então, tem muita coisa envolvida no meio, muita forma de divulgar a sua marca. Tá certo. Obrigado então, Rafael. Desejando a ti, principalmente, um Feliz Natal, com muita paz, muita alegria e sucesso na carreira. Vamos continuar torcendo por ti aí. Muito obrigado, queria agradecer também a todos. Desejando um Feliz Natal em um ótimo 2013. E agradecer o apoio que eu tive aí da cidade de Santa Maria, que muita gente torceu por mim. E isso foi fundamental para a conquista dos títulos desse ano. Tá certo. E mais patrocínios serão bem-vindos. Ah, com certeza. Espero que para 2013 a gente esteja bem de patrocínio. Tá certo. Bom, a nossa dica de hoje é o livro Jogos Monumentais, Memórias do Estádio Olímpico, do Marcelo Ferla, que é um escritor gremista, que escreveu livros como Imortal Tricolor, pela LPM. E agora está lançando esse livro, Jogos Monumentais, Memórias do Estádio Olímpico, destacando os principais jogos desde a inauguração do Estádio Olímpico em 1954 até os últimos jogos importantes no Estádio Olímpico Monumental. Somente jogos realizados no Estádio Olímpico. São detalhes, são jogos com detalhes impressionantes, assim, contando toda a história de cada jogo, como é que foi, quem fez os gols, escalações, renda, público, curiosidades, enfim. Para quem gosta, né? Os Jogos Monumentais chegou a pouco, foi lançado a pouco, já está nas melhores casas do ramo, aqui em Santa Maria. E o nosso Camisa 15 fica por aqui com a produção do Luiz Valério Seles, agradecendo também a presença do assessor de imprensa, o jornalista Maurício Barbosa, assessor de imprensa, o Rafael Bertagnoli, que nos acompanhou aqui durante o programa, e desejando em meu nome do Luiz Valério Seles, do Luiz Valério Teles, desculpe, de toda a nossa equipe do Camisa 15, Um Feliz Natal a todos, né? Com muita paz, muita alegria, muito amor, e muita confraternização no seu lar. Tá certo? Grande Natal a todos, são os nossos votos, nesse encerramento do Camisa 15, aqui pela TV Campos, Canal 15 da NET. Até o próximo programa, quando nos encontramos novamente aqui na TV Campos. Um abraço, até lá. As crianças e adolescentes com câncer podem ser curadas. Acesse o site turmadowick.com.br e ofereça sua ajuda. Através de doações e trabalho voluntário, levamos conforto no momento em que elas mais precisam. Ajude essa turma a superar desafios. Acesse o site turmadowick.com.br